oi pessoal hoje é um dia chuvoso por aqui e eu resolvi aproveitar para mudar algumas coisas de lugar esse feijão aqui meu filho plantou para uma experiência na escola vou tentar virar aqui para vocês a raiz dele furou o pano e eu vou ter que trocar ele de lugar então vou aproveitar hoje para fazer essas coisas essa espécie de tomate não estão se desenvolvendo legal então eu vou arrancar eles e aquele eu já passei meu hortelã gigante e é isso aí eu já passei essas daqui para uma terra melhor adubada e agora eu vou pôr os feijões junto com aquele talinho de salsinha que a gente plantou só que olha aqui como que eu faço olha isso para tirar do meio tentar tirar sem quebrar que lindo gente não teve jeito tentei fazer uma uma operação aqui ó mas não deu certo o outro também quebrou então vamos ver como que vai ser o desenvolvimento deles bom sei lá tomara que dê certo né mesmo parece que esse daqui é uma raiz principal não sei se vai influenciar em alguma coisa mas vou plantar porque tem outras raízes então vamos ver que vai que vai virar bom pessoal é isso que eu tenho aqui agora hortelã tomate grape tomate serija dois pezinhos de pimentão vermelho o brotinho da salsa que eu plantei o outro brotinho deu errado ele estragou e não pegou mas esse pegou tá até saindo as folhinhas e os três feijõezinhos por enquanto é isso aí eu acho que é um que eu falo pra evaluation por aqui ó części das folhinhas e tomate tambémikencer a parte do g Ziália como toda utiliza o grande mundo Vamos lá. Tchau.